Meus amigos, boa tarde. Me dirijo agora aos amigos da cidade de Itaperuá para comunicar que na próxima segunda-feira, dia 12, às 4 horas da tarde, nós vamos ter uma audiência suprapartidária, ou seja, sem partidos políticos. É uma luta do povo de Itaperuá, da classe política, dos comerciantes, empresários, de toda a população de Itaperuá, funcionários públicos, aposentados, de todos, enfim, do padre Luciano, lutando pela reabertura do Banco do Brasil. Nós tivemos o ano passado, em outubro, em Brasília, com o deputado Romulo Gouveia, tratando dessa pauta na presidência do Banco do Brasil. Tivemos agora, em fevereiro, novamente em Brasília, tratando dessa pauta. E na próxima segunda-feira, vamos todos, aqueles que gostam de Itaperuá, exatamente levantar essa bandeira pela reabertura do Banco com movimentação financeira. Portanto, Deus no comando e um grande abraço ao povo bom e amigo de Itaperuá.